Música ...impedia, às vezes, um acordo comum. Havia vários militantes que advertiram Onofre Pinto sobre o papel do Carvalho Selma. Onofre não acreditou. O resultado disso foi a matança. Foi a prisão, tortura e morte de seis militantes da VBR no Recife. O Onofre que estava na Argentina foi procurado pelo ex-sargento Alperi Vieira dos Santos. É importante a gente registrar que o Alperi participou da guerrilha de Três Passos. Que foi um movimento cabeçado pelo coronel Jefferson Cardim, que partiu de Três Passos do Rio Grande do Sul e chegou até o Paraná. E foi reprimido e assim por diante. Num determinado momento, o Alperi passou a colaborar com a repressão. Passou a ser um cachorro, como se dizia. O Alperi procurou o Onofre Pinto para oferecer para ele a possibilidade de ele voltar para o Brasil e retomar a luta. Bom, isso fazia parte de uma operação que estava em curso, que era a operação do Juriti, que o objetivo era justamente eliminar o Onofre Pinto e quem mais caísse na armadilha. O Onofre aceitou a proposta do Alperi e reuniu alguns militantes. E no dia 11 de julho, esse grupo partiu para o Brasil. Cruzaram a fronteira em Santo Antônio do Sudoeste. Está embarcado em uma perua rural, Willis, dirigida por Otávio Camargo e junto com o Alperi. Esse Otávio era um agente do Centro de Informações do Exército. E era encarregado junto com o Alperi de conduzir esses militantes para a morte. Anos depois, é esse Otávio Camargo, que é um nome de guerra, não é o nome real dele. Ele relata a história e é em função disso que a gente sabe hoje o que aconteceu com esses militantes. Eles chegaram no dia 12 de julho de 74, no sítio de um tio do Alperi, no município de Capanema. Esse tio do Alperi não sabia, não tinha ideia de que o sobrinho estava pretendendo trair aqueles militantes. O Alperi daí explica ao grupo que o que eles iam fazer era passar, atravessar o Rio Iguaçu, pegar a estrada do Colono, ir até Medianeira, expropriar uma agência do Banco do Estado do Paraná e voltar, se esconder no mato. Mas o Onofre Pinto não poderia ir, porque ele era muito conhecido, podia estar na vista. Essa operação Juniti era comandada pelos coronéis José Branco Teixeira, chamado Dr. César, e Paulo Manhães, chamado Dr. Pablo. E, por essa operação, eles monitoraram os exilados desde que eles saíram de Buenos Aires. E um dos agentes encarregados de fazer esse monitoramento era o Marival Chaves, que em 92, num depoimento, prestou valiosas informações sobre essa operação. E, agora, no último dia 30 de outubro, há menos de duas semanas, ele deu um depoimento à Comissão Nacional da Verdade, confirmando tudo o que tinha dito, e com mais detalhes do que tinha dito anteriormente. Bom, quando esse primeiro, esse grupo, com os cinco militantes, Joel, Daniel, Vítor, José Lavecchia e o Ernesto Henrique Rúgia, conduzidos pelo Almeri e pelo Otávio, chegaram na estrada do Colono, já havia um grupo de extermínio organizado pelo major Sebastião Rodrigues Curió, que, na época, usava o nome do Dr. Marco Antônio Lucchini, à espera. No momento que eles saíram, atravessaram o rio, deixaram a balsa e passaram para o outro lado e começaram a estrada do Colono, soldados do exército cercaram as duas extremidades, não deixaram ninguém subir na balsa do rio e cercaram a outra extremidade, lá em Medianeira, da estrada do Colono, no município de Medianeira, na época. Então, a operação articulada. E foi no quilômetro 6, ou seja, a 6 quilômetros do Rio Iguaçu, que o Joel, Daniel, Lavecchia, o Vítor e o Ernesto, o Ernesto, um garoto argentino de 18 anos, foram assassinados a tiros. Isso foi no dia 13 de julho de 1974, e os corpos desses militantes foram enterrados no local mesmo, nesse quilômetro 6. Bom, o Alberio e o Otávio voltaram ao sítio e contaram para o Onofre a história de que a expropriação tinha sido bem sucedida, ou seja, o assalto ao banco, e que os cinco guerrilheiros estavam escondidos no mato. E que o Onofre seria levado até onde eles estavam. Então, eles fizeram o mesmo trajeto, pegaram a perua, atravessaram o rio e entraram na estrada do Colono. Numa certa altura, o Onofre desconfiou, suspeitou de traição, tentou fugir. E foi detido por um braço direito, pelo braço direito do Major Curiá, Curiá, um tal de Lenkato. Foi algemado, conduzido a Foz do Iguaçu. Nesse momento, existe uma dúvida sobre a destinação assedada ao Onofre. O capitão Ayreskide, assim exponto a barca do Serviço de Inteligência do Batalhão de Fronteiras e Foz, quis usar o Onofre, quis recrutar o Onofre e usar ele para ganhar cartazes no Exército. E contou com a concordância do Coronel Paulo Manhães, que tinha sido um dos comandantes da operação. Ou seja, o Onofre seria recrutado, não seria morto. No entanto, ordens de Brasília chegaram, e segundo o relato de Marival Chaves, essas ordens eram taxativas e foram dadas pelo general Milton Tavares de Souza. Quem viveu naquela época sabe da fama desse general Milton Tavares de Souza, como um dos piores generais do Exército. Dizendo que o Onofre tinha que morrer, para dar o exemplo. De fato, pouquíssimos militares que se envolveram com a luta contra o regime sobreviveram. Era uma norma, era a eliminação. O Onofre foi assassinado, depois de morto, o seu corpo sofreu requintes de crueldade e foi jogado em um lugar onde vocês podem ver, mais ou menos ali. Ali não mostra o rio, exatamente o rio onde ele foi jogado, mas é mais ou menos naquela região ali que hoje o lago de Itaipu cobre. O Onofre é o primeiro e último comandante da vanguarda popular revolucionária. Bom, a história não acabou por aí. em janeiro de 77, o irmão do Alberi foi encontrado, assassinado, com provas de tortura, com sinais evidentes de tortura, os olhos vazados e assim por diante. Onde que ele foi encontrado? Na estrada do Colôno. No dia 3 de fevereiro, ou seja, menos de um mês depois, dois amigos do Alberi foram também assassinados, achados na estrada do Colôno com sinais evidentes de tortura. Godói Sobrinho, o pastor José Soares dos Santos. Tem os nomes ali do pessoal que, do PM, dos agentes que prenderam e que um deles condenado a seis anos de prisão. O Alberi, que tinha fugido sob a proteção do exército e agora era fazendeiro em Rondonópolis, no Mato Grosso, ele quando soube da morte do irmão, algum tempo depois, ele volta. Segundo os familiares, ele escreveu, antes de voltar, um dossiê de 50 páginas da Diolografadas, onde ele contava detalhes da sua trajetória. As prisões, ele revelava o nome dos assassinos do irmão, pelo menos, que ele suspeitava, e tinha informações também sobre a guerrilha de Três Passos. Ele foi assassinado, o Alberi, no dia 11 de fevereiro de 79. com uma arma privativa do exército. E o corpo foi encontrado na estrada que liga Medianeira à missão. O Alberi, quando voltou, ele se hospedou por uma noite, logo que ele chegou de Rondonópolis, no sítio de Severino Miola. E Severino Miola, 15 dias depois da morte do Alberi, foi assassinado também por um policial lotado na delegacia de Matelândia, perto de Medianeira. O tenente Aramis Ramos Pedroso, que comandava o batalhão de fronteiras de Foz do Iguaçu, e que foi acusado pelo Marival Chaves de ter comandado a cilada contra a VPR e de ser o carrasco da tropa, ele deixou o exército um ano depois. Foi para Campo Grande, entrou na PM e virou sequestrador. Sequestrou o filho único de senador Lúdio Coelho. Até aí nada demais, o fato de ele ter passado de torturador a sequestrador só mostra que ele mudou o tipo de crime. Não é isso que nos espanta. O que nos espanta é que ele foi preso e, segundo a polícia de Campo Grande, foi morto pelos guardas da penitenciária em 1981, quando tentou fugir da cadeia. Um outro oficial, que também era de Foz do Iguaçu, também foi para Campo Grande e também estava nessa quadrilha de sequestradores, acabou cumprindo pena e terminou a pena aqui em Curitiba. Bom, terminando, já foram feitas escavações do local, inclusive, veio uma equipe de técnicos argentinos e, por enquanto, foram infrutíferas essas buscas. O que a gente solicita à Comissão Nacional da Verdade? Que sejam ouvidos todos os nomes citados nesse relatório e que estejam vivos. Que sejam retomadas as buscas dos restos mortais de Joel José de Carvalho, Daniel de Carvalho, José Laveca, Vitor Carlos Ramos e Henrique Ernesto Rúja. Nós queremos que as possibilidades de encontrar os restos mortais de Onofre e Pinto sejam nulas hoje. Não existe esperança. E que seja ouvido o companheiro a Luísio Palmar a respeito não só do massacre de Vendianeira, onde ele poderia dar mais detalhes, da repressão em Foz do Iguaçu e no oeste do oeste do Paraná e dos desdobramentos da Operação Condor no Paraná. Nós acreditamos que essa massacre de Vendianeira não é uma legítima ação da Operação Condor. Não havia ainda essa formalização quase dessa operação. No entanto, nós sabemos com a Albeiri que a colaboração entre os regimes ditatoriais da América do Sul ela já existia muito antes da Operação Condor. A Albeiri, por exemplo, viajou por vários países ali com toda segurança e com todo apoio. O companheiro Aloysio Palmar ele manda uma carta terminando. Eu não vou ler a carta toda, mas eu vou só ceder. Ele já enviou para a Comissão Nacional da Verdade vários documentos em relação ao massacre de Vendianeira. Ele tem informações valiosas sobre a repressão em Foz do Iguaçu, sobre prisões arbitrárias, coisas que aterrorizaram em Foz do Iguaçu e sobre a Operação Condor. Nós gostaríamos que ele fosse ouvido. Ele tem uma série de documentos, acho que a contribuição dele é muito valiosa. Então, é isso. que é um? Aplausos.